Desculpa se deixamos você esperando, mas o Sasuke não foi desclassificado ou coisa do tipo, né? Não, ele não está desclassificado. Isso é um alívio. Eu fiquei preocupado por um instante. Muito bem, cara. Desça aqui. Isso não é bom. Ele tá com aquele olhar de novo. Não deixe ele estragar o plano. Agora não é hora de falar com ele, a menos que você queira ser morto. Vai criar uma úlcera. O que foi? Nosso mestre apostou muito dinheiro na vitória do outro cara. Entendeu? Você precisa perder. Talvez ele esteja muito assustado pra falar. Não! Não, por favor! Não! Nunca na minha vida eu vi alguém matar desse jeito, sem piscar nenhum olho. Sasuke! Muito bem. A luta continua até onde vocês morreram ou admitir a derrota. No entanto, eu posso parar a luta. Vocês dois, para o meio. Comece! Então essa é a areia que o Kakashi falou. Não fica tão zangada comigo, mãezinha. Sobre o que é que ele tá falando? Fiz você saborear aquele sangue horrível. Mas desta vez, o sabor dele será muito bom. Ele finalmente se acalmou. Vamos. Aqui vou eu. O clone de areia. Ele é rápido. Ele é quase tão rápido quanto a velocidade normal do Lee. Então essa é a sua armadura de areia, gara? Pode vir. Se você não vem, então eu vou. Qual é o problema, gara? Isso é tudo o que você tem? Isso é igual ao taijutsu do Lee. Notável, Sasuke. Quantos anos eu levei para atingir aquela velocidade? Por que continuar a viver? Viver por nada é o mesmo que estar morto. Eu tenho que detê-lo. Eu preciso parar aquela luta. Então ele usou toda a areia como um escudo. Ele está totalmente protegido. Jin Saro Ne Saro Tori. É aquele jutsu. Isso é ruim. Sensei, por favor. Você tem que parar essa luta imediatamente. Relaxa. Não há motivo para pânico. Há uma razão para termos chegado tão atrasados aqui. Eu não sei o que você está amando. Me colhe o quanto quiser. Eu posso usar o tempo para me preparar. Fiquem de olho no Sasuke. Ele vai surpreendê-los. Você está pronto? Eu vou abri-lo agora. Darei tudo para você. Eu sou um bom menino, não é? Você está pronto? Eu estou pronto. Não pode ser. Por que eu sempre insisti em treinar o Sasuke? É porque ele é como eu. Então é disso que os Uchiha são capazes. Excelente. Que tipo de técnica é essa? É a arma escolhida para assassinatos. E é esse som que dá nome a essa técnica. Chidori. O golpe de mil pássaros. Aquela técnica é do Kakashi. Ganhou esse nome. Porque uma vez o Kakashi cortou um relâmpago ao meio. Uma técnica perigosa. Que não deve ser ensinada levianamente. Você gosta de falar. Não é, Lee? Agora eu te peguei. O que é isso? É tão morno e molhado. É o meu sangue! O que é isso? Aquela coisa está sumindo de novo? Eu me lembro da primeira vez que eu vi aquela coisa. Puxa. Eu nem consegui comer durante uma semana. Estou com um pressentimento bem ruim. A concha quebrou antes da mudança se completar. Ele não está com o mesmo olhar que antes. O que está acontecendo? Está ficando tudo estranho. Um genjutsu. Um genjutsu. Libertade! Libertade! Então, Kabuto já começou a agir, não é? Agora, vamos começar? Senhor Kazekake, o que é isso? Grande Hokage? Gara! Grande Hokage, precisa fugir. Ninja do som. Vamos, precisamos proteger o grande Hokage. Formação de Katsumama! Uma barreira? Este insignificante joguinho de luta termina agora. Quer dizer que vai começar uma guerra? Exato. Ainda pode reconsiderar. Sarutobi sensei. Hã? Você? Mas o que está acontecendo aqui? Pare, Gara! Eu preciso matá-lo. Sai da minha frente! Muito bem. Por hora, vocês levem o Gara e cuidem de seus ferimentos. Entendido. Sasuke, sinto muito. Mas a prova Chunin termina aqui pra você. Você já alcançou o nível Chunin. Em outras palavras, eu preciso acabar com o Gara, certo? Mas tenha cuidado. É pra valer. Sasuke. Eu ensinei você anos atrás, não foi? Morochimaru. Devia ter escolhido o quinto Hokage antes. Você está chorando quando mata seu velho professor? De modo algum. Eu estava me sentindo tão sonolento. Finalmente parece que estou acordado. Jornal do que tá cuidando-era. Mas você já alcançou a haiidade? Obrigado.